Quase 10 horas da manhã, a medida provisória de compensação à desoneração da folha de pagamento gerou reações de diferentes setores. Essa notícia é destaque no site da CNN. Para integrantes da indústria, frigoríficos e parlamentares, a proposta aumenta a taxação dos setores e impacta diretamente em pequenas e médias empresas. A Fazenda apresentou, na terça, um projeto que, na prática, limita o uso do crédito do Piscofins. A proposta, segundo a pasta, daria margem de mais de R$ 29 bilhões aos cofres públicos para compensar as desonerações. Em nota, a Confederação Nacional da Indústria pontuou que o impacto negativo para o setor será de R$ 29 bilhões neste ano e R$ 60 bilhões em 2025. A Associação Brasileira dos Frigoríficos disse que as alterações do governo trazem um aumento abusivo da carga tributária. Já a Frente Parlamentar pelo Brasil disse que a proposta gera insegurança jurídica e inibe os investimentos.